Com polícia federal, exame com a psicóloga, teste de tiro, sai de lá com arma registrada no nome, a gente vende munição, em todos os calibres permitidos e de uso permitido, a gente tem todos os tipos de arma lá na loja. Me dá o endereço aí dessa loja aí, pessoal. Nossa loja fica ali na Galeria Jaques, sala 206, a gente tá aí na cidade há 60 dias, estamos com a loja aberta aí há 12 meses, e estamos abertos lá pra quem quiser conhecer a nossa loja lá. Eu vou fazer o seguinte, o Paulo Madeira, por conta dele, vai dar um presente no Dia das Mães. Ah, legal. Pra quem disser onde é que fica a loja Apache. Isso aí. Tá bom? Tá bom, perfeito. Aí eu vou deixar o prêmio com você e você entrega. Perfeito, vamos fazer essa parceria aí. Você adiciona a Paulo Madeira Madeira, que essa minha também portal é bem acionada. Agora eu vou mostrar, né? Isso. Essa arma aqui, ó, não é de verdade, tá certo? É, essa arma aqui é uma réplica, ela tem uma réplica com munições reais, mas é uma arma pra treinamento, uma arma de airsoft, né? Quantos tiros? Essa aqui ela tem capacidade pra 2.500 tiros com esse carregador. 2.500 tiros? 2.500 tiros aí. Essa aqui? Essa aqui já é uma arma com uma carabina de pressão, né? Ela usa aí uma munição de 5.5, já vem com luneta, né? É uma arma que a gente tem disponível na loja. Essa arma de pressão, meu amigo, tem que registrar também pra usar? Não, essa arma você tem que ser de maior e tem que ter a nota fiscal, né? Mas pode usar o chumbinho? Pode usar o chumbinho, arma pra treinar. Pra treinar, isso. Não pra tirar alguém, né? Não, essa arma também é a mesma coisa. E essa aqui, ó? Essa arma com luneta, mesma coisa, uma arma de chumbinho, 4.5. Certo. É o mesmo procedimento, a pessoa tem que ser maior de 18 anos e possuir aí a nota fiscal da mochila, botas... A gente tem todo o equipamento tático militar, né? Vou mostrar aqui. Mochila. Aqui, ó. Isso. Pode tirar a caixinha da linha, meu amigo. Vamos ver essa aqui, ó. Isso aí o que é? Essa aqui é uma réplica de uma pistola que a gente chama de a Sig Sauer, né? Certo. É uma arma aí pra treinamento, é uma arma que funciona dessa maneira. Carregador, capacidade aí pra 15 tiros. 15 tiros. Isso. Ela é uma réplica de uma arma real e o pessoal usa isso pra fazer treinamento no Airsoft, né? É uma réplica. É uma réplica. Então você tem algemas, tem tudo, né? Tem tudo. A gente tem algema, faca, tem tudo aí que o pessoal quiser nessa área, a gente tem. E essa loja é novidade em Bituba? É novidade em Bituba. A gente tá com a loja aí há dois meses. A gente tem um centro de treinamento de sobrevivência. A gente faz operações de Airsoft, faz esse tipo de treinamento. Tá com a loja ali, quem quiser conhecer, quem quiser adquirir uma arma de fogo, quem quiser conhecer a nossa loja, é só aparecer ali. A gente faz todo o processo de despachando da Polícia Federal e eu faço ali pro cliente. Ele tem o nome de instrutor, ele ensina também? Isso. Eu sou instrutor do CITES, que é um centro de treinamento de instruções de sobrevivência. E a gente tem a nossa loja Apache ali, que é uma parceria, que é uma loja que já tem Alfredo Wagner, que é um parceiro da empresa CITES. E a gente abriu a loja junto ali. Alô pessoal, no Dia das Mães, Paulo Madeira da TV Portal, vai sortear um lindo brinde pro Dia das Mães, pra quem curtir a página, o nome? A página é a nossa ali da loja Apache City, Apache Story e CITES. Ok. A gente tem no Facebook ali. É, Paulo Madeira te deseja sucesso, tá certo amigo? Você me adiciona no Facebook? Adiciona, vou adicionar lá pra gente compartilhar essa sua promoção aí. Porque o pessoal vão curtir. Sabe por que que o Paulo Madeira ajuda as pessoas assim? As lojas que chegam em Bituba? Porque 22 lojas do ano passado foi fechada mesmo. É. Entende? Isso é importante, fazer essa parceria pra gente divulgar. É, por isso que a gente tá dando uma força. Tá bom? Tá bom, obrigado. Paulo Madeira deseja sucesso a você. Tá bom, obrigado. Me adiciona, tá? Tá bom. Tchau.